Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 15 de fevereiro. Com obras de revitalização quase concluídas, Prefeitura da Capital lança consulta pública para definir modelo de concessão da usina do gasômetro. Quase 4 mil professores da rede municipal de Porto Alegre participam de jornada pedagógica para o início do ano letivo. E em Ivoti, Queijaria, Nova Alemanha, é exemplo de sucesso da agroindústria familiar gaúcha. As obras de revitalização da usina do gasômetro no centro histórico da capital estão quase concluídas e devem ser entregues até a metade do ano. Hoje, a Prefeitura anunciou que o espaço vai ser compartilhado com a iniciativa privada e lançou uma consulta pública para definir o modelo da concessão. Complexo de cultura e inovação da usina do gasômetro é o conceito. Cartão postal de Porto Alegre, a usina do gasômetro fica às margens do Guaíba e está em obras desde janeiro de 2020. A previsão inicial era de que a revitalização fosse concluída no ano seguinte. Mas, por conta da pandemia e de erros no projeto, o prazo foi sendo prorrogado. Agora, a expectativa é de que tudo fique pronto até a metade do ano. A expectativa é entregar já toda a usabilidade dela dentro do primeiro semestre. Ainda falta, nas questões de estrutura, nós estamos com mais de 90%, mas no projeto elétrico nós estamos avançando para como 30%, mas é um contrato de três meses e meio. Vocês não imaginam a engenharia jurídica para nós concluir esta obra, porque um aditivo numa obra é permitido apenas 25%. Mas o caminho é, vamos parar ou vamos construir com o Tribunal de Contas alternativas. Então, uma obra que estava prevista de 12, 13 milhões, vai chegar a 20 milhões em sua infraestrutura. A revitalização, que preserva as características originais do prédio, traz melhorias como a troca das redes hidráulica e elétrica, instalação de elevadores, ar-condicionado e sistema de prevenção contra incêndios. A promessa é de que o espaço fique mais moderno e acessível. A reabertura da usina do gasômetro deve ocorrer gradualmente. É que o novo complexo de cultura e inovação vai ser administrado em parceria com a iniciativa privada. E a Prefeitura lançou hoje a consulta pública para definir as regras da concessão, que tem prazo de 20 anos. A empresa parceira precisa investir em mobiliário, pagar os custos de operação, cuidar da manutenção, da limpeza e da segurança. O investimento inicial é estimado em 13 milhões e 400 mil reais, com contrapartida de 8 milhões da Prefeitura. Já o custo de manutenção anual da concessionária se aproxima dos 5 milhões, somados a outros 4 milhões que vão ser financiados pelo Executivo Municipal. Essa gestão compartilhada prevê reserva de datas para um calendário de eventos culturais públicos e proíbe a cobrança para ingresso no prédio. Ela não pode cobrar o acesso ao prédio, às áreas mais visíveis, como o anfiteatro, o pôr do sol, o terraço pôr do sol, os terraços da frente, o memorial da usina aí na nave. Então, tudo isso será aberto ao público, assim como o uso dos banheiros. Nós vamos bancar publicamente esse funcionamento até chegar ao parceiro, então porque não seria justo com a cidade nós esperar tanto tempo. E bom, a gente vai também receber contribuições de como a gente faz isso de forma mais adequada. A consulta pública online fica aberta por 30 dias. Em seguida, o contrato segue para o Tribunal de Contas do Estado, que tem 90 dias para analisar. Depois disso, deve ser aberta a licitação. E nesta quinta-feira, cerca de 3.700 professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre participaram da Jornada Pedagógica do Ensino Fundamental no Auditório Araújo Viana. Promovido pela Secretaria Municipal da Educação, o evento abordou o tema Construindo Pontes para Repensar o Currículo da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. E para falar mais sobre o assunto, está aqui conosco a Isabel Brum Abiana. Ela que é coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação. Boa noite, Isabel. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Clarissa. Obrigada pelo convite de estar aqui falando dessa ação da nossa SMED Porto Alegre. Isabel, como é que foi então essa jornada pedagógica? O que a gente pode esperar do ano letivo da Rede Municipal para 2024? Então, a nossa jornada pedagógica, ela teve um objetivo, claro, de ser um pontapé inicial para a rediscussão da nossa proposta pedagógica da Rede de Porto Alegre. Com isso, a gente contou com três professoras universitárias, doutoras em educação, a professora Bettina Schuller, a professora Gabriela Venturini, a professora Maria Alice Gouveia. E para o início da nossa reflexão sobre currículo, a gente teve a presença do Tinga, que fez a abertura dessa jornada. Ele, um ex-aluno da nossa rede, então nada mais apropriado do que pensar currículo refletindo sobre os nossos alunos. Então, o Tinga fez essa abertura para nós. E a ideia é que no decorrer desse ano, então, a gente possa colher frutos desse encontro, fazendo as discussões nas nossas escolas, com as nossas diretoras, com os nossos previsores, para construir de maneira colaborativa e participativa essa proposta que é já uma demanda antiga da nossa rede. Certo. Isabel, houve um debate nesse encontro a respeito do modelo de escola adequada e também um currículo escolar necessário para construir uma educação popular. Fala um pouco para a gente, esses são um dos objetivos ou são os principais objetivos? O que a gente pode entender aí por uma escola popular? Uma escola que esteja atenta às necessidades e à realidade das nossas comunidades escolares, sem perder o foco da construção do conhecimento, um conhecimento significativo, um acesso ao conhecimento já acumulado aí nos estudos, nas gerações, que os nossos alunos da periferia, os nossos alunos da rede municipal têm o direito de acesso e buscando sempre a qualificação na formação desses estudantes para a sua formação no futuro, para a vida. Uma escola linkada com as questões da vida, da vida prática, mas sem perder a sua essência, que é o conhecimento acumulado e o conhecimento que precisa ser ressignificado através das metodologias dos nossos professores, através da inovação, da tecnologia, e desse olhar atento às necessidades das comunidades escolares. Certo. E na prática, Isabel, como é que os professores trabalham em sala de aula tudo o que foi debatido aí na jornada? Porque, na verdade, a jornada é um pontapé inicial, mas cada professor sabe da sua realidade, da sua região, no seu bairro, porque Porto Alegre é uma cidade grande, uma capital, e tem aí as suas diferenças, a sua diversidade dentro de cada bairro. Sim, a ideia da própria frase, construindo pontes, nós, como rede, precisamos pensar a essência da escola do município de Porto Alegre, das diferenças que os diversos bairros têm, porém, ter uma base comum, mas possibilitar que as escolas possam desenvolver as suas especificidades. A gente sabe que hoje nós temos escolas que se destacam até internacionalmente, em diferentes áreas, como a pesquisa científica, como a dança, como a robótica. Então, são conhecimentos, são práticas que, na verdade, agregam vários conhecimentos. E a ideia é essa, de a gente pensar que escola que a gente quer, mas dar autonomia para as escolas desenvolverem seus projetos pedagógicos também. Isso é importante. A metodologia dos professores sempre voltada para que essa construção de conhecimento ela seja significativa e não apenas uma lista de conteúdos. Claro. E vai haver um balanço, uma reavaliação dessas metas, se é que se pode dizer assim, que foram estabelecidas na jornada pedagógica ao longo do percurso de 2024? A gente, nessa jornada, não estabelecemos metas. Nós queremos construir metas com os nossos professores. Nós sabemos que Porto Alegre precisa melhorar os seus índices, mas índices por índices, eles são vazios, sem uma ação coletiva, sem um trabalho propositivo, e esse trabalho começa lá na ponta, na sala de aula. Então, a nossa grande meta é trabalhar junto, é desenvolver a potencialidade dos nossos alunos, é poder dar o protagonismo que eles merecem e que eles têm, sem perder de vista o conhecimento técnico-científico que os nossos professores têm. A nossa rede é uma rede muito potente, nós temos professores com mestrado, com doutorado, com especialização, e precisamos avançar na questão das aprendizagens dos nossos alunos. Correto, Isabel. E as aulas iniciam agora, na próxima segunda-feira, dia 19, assim como na rede estadual? Sim, nós tivemos já o início da educação infantil, a etapa educação infantil, agora, na quarta-feira, à tarde, né? E o ensino fundamental, então, dá início às suas atividades no dia 19, na próxima segunda-feira. Ok, então. Muito obrigada. Sucesso nessa jornada. Que 2024 seja um excelente ano para os professores, os gestores, e, principalmente, pais e alunos. Obrigada. É importante, né, pensar a escola nesse coletivo e desejamos a todos os estudantes aí um ótimo retorno às atividades escolares. Obrigada. Que assim seja. E o Rio Grande do Sul começou em 2024 com alta de 15% no número de homicídios. Foram 187 casos em janeiro contra 163 no mesmo período do ano passado. Na mesma base de comparação, também houve aumento de 10 para 11 no número de feminicídios, conforme balanço divulgado hoje pela Secretaria da Segurança Pública. Já os roubos a pedestres no Estado apresentaram o menor número da série histórica, iniciada em 2010, com cerca de 1.400 casos, uma redução superior a 40% em relação a janeiro de 2024. Também tiveram queda significativa no período os registros de roubo de veículos e abgeato, que é roubo de gado. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda a experiência de sucesso da Queijaria Nova Alemanha, uma agroindústria familiar do município de Ivoti. E em Porto Alegre, um fim de tarde de céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 24 graus. De volta com Redação TVE. A semana termina com muitas nuvens e instabilidade em boa parte do Estado. A gente vai conferir agora os detalhes e saber como ficam as temperaturas para amanhã no mapa da previsão do tempo. Nesta sexta-feira, uma região de baixa pressão avança e deve trazer nuvens carregadas para quase todo o território gaúcho. Pancadas de chuva podem atingir a região metropolitana da capital, o centro, o noroeste, a divisa com Santa Catarina e o nordeste do Estado. O tempo segue firme na região da campanha e na fronteira oeste, com o céu encoberto. Já as temperaturas permanecem mais amenas. As máximas ficam em torno dos 25 graus na maioria dos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, um dia nublado, com chance de chuva e variação térmica de 19 a 24 graus. Risco de temporal em Passo Fundo, onde os termômetros vão dos 17 aos 22 graus. E no litoral norte, muitas nuvens em Capão da Canoa, com mínima de 23, máxima de 26 graus. E no município de Voti, uma experiência que começou de forma despretensiosa, se transformou em uma agroindústria de sucesso e uniu a família em torno da produção de queijo. A reportagem é do programa Rio Grande Rural, da EMATER. Leite de cabra ou de vaca? Qual você prefere? Pois é, foi o leite de cabra que deu origem à agroindústria Nova Alemanha, aqui de Voti. O Rodrigo Stout começou a criação de cabras em 2002 com a intenção de produzir apenas o leite. Com 14 anos, meu pai me presenteou com uma cabra, uma cabra velha, sem os dentes. A gente não tinha nome para ela, demos o nome de sei lá, não tinha nome para dar para a cabra. E com 15 anos, eu já tinha mais alguns animais que eu tinha adquirido, né? E comecei a produção de leite, mas não sabia bem para quem comercializar esse leite de cabra. Foi quando um veterinário que tinha uma agroindústria estava prestando um atendimento para um dos meus animais e resolveu passar a adquirir essa produção. Ele viu que tinha potencial na propriedade. Primeiro, veio a entrega do leite de cabras para uma agroindústria em Vazar. E depois, o arrendamento para a produção de queijos, até que nasceu a Queijaria Nova Alemanha em 2004. Comecei tocando a agroindústria deles. E aí, quando eu fiz 18 anos, o meu presente foi um endividamento. Eu fiz o meu primeiro Pronaf. E aí eu construí, então, na época, uma agroindústria de 50 metros quadrados. Então, eu busquei inspeção estadual e, após um ano e meio, depois da conclusão da obra, eu consegui o primeiro registro. E aí, a partir dali, eu comecei a produzir queijos de forma regular, de leite de cabra, né? Com o leite do próprio rebanho. Em 2008, eles começam a fazer queijos especiais com leite de vaca, somando aos de cabra que já vendiam. Um dia, eu e minha irmã, que é a minha sócia, aqui, sentamos e falamos, a gente tem que fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. E fomos buscar algum tipo de queijo que, realmente, no Rio Grande do Sul, na época, ninguém fabricava, que eram os queijos de olhaduras, os queijos de estilo suíço. E a gente foi insistindo, insistindo, botando bastante queijo fora, porque fazia, não dava certo, ficava frustrado, parava por um tempo, retomava. E fomos desenvolvendo essa produção. Nós fomos convidados pela Associação Gaúcha de Laticinistas, a AGL, para participar de um concurso. E nós levamos lá o nosso queijo Golda, esperando que não ia ganhar nada. A gente queria avaliação dos juízes. E, para nossa surpresa, foi o primeiro queijo da história desse concurso a chegar em 100 pontos. E, no ano seguinte, tivemos 98 pontos no mesmo queijo. E aí, começou a ter mais mídia e nós começamos a ficar mais conhecidos por esse tipo de queijo. Com a evolução da agroindústria, o comércio direto ao consumidor foi priorizado e mais pessoas da família se integraram à produção, como os pais e a esposa. Atualmente, 17 empregos são gerados diretamente. É o contrário do que muita gente fala, trabalhar com a família é muito bom. As brigas são para o bem, porque cada um tem uma opinião e, quando você está em família, você se sente muito à vontade para expressar a sua opinião. Então, as opiniões, às vezes, divergem e a gente começa a desenvolver. Então, no primeiro momento, às vezes, a gente fica meio chateado, e daqui a pouco, não, talvez o pai está certo, talvez o filho está certo e a gente começa a desenvolver. E a gente sempre quis trazer a família para trabalhar conosco. Nós sempre fomos muito unidos. Toda a estrutura familiar, hoje, está envolvida dentro da fabricação do queijo ou da comercialização, está ligada à agroindústria de alguma forma. A família conta com o apoio de matéria que contribuiu para o acesso a políticas públicas. Para nós é muito importante relatar e divulgar a trajetória dessa família, até para que outras famílias que assistam, que sejam acompanhadas pela matéria, possam se espelhar também nessa história. Em que pese a Nova Alemanha, essa experiência que está aqui sendo divulgada, não precise tanto mais da nossa assistência técnica propriamente dita, a extensão rural continua permeando todo esse cenário, para que essa família continue acessando outras políticas públicas que não só as ligadas à agroindústria, como as políticas de viabilidade, as políticas de acesso à economia, a crédito. Esse crescimento se reflete no escopo de produtos. Atualmente, a empresa comercializa 27 produtos diferentes, feitos à base de leite de vaca e de cabras. Nós já estamos com a venda direta para o consumidor há sete anos. Esse ano vai ser um ano da gente focar forte nisso. A gente está construindo, hoje a nossa loja tem 45 metros quadrados, nós vamos passar para 260, vamos investir forte nisso. Mas, a longo prazo, já são oito anos nessa linha de produtos que a gente tem agora, nos queijos especiais. E nesses oito anos, a gente sempre fala em que está bom nesse tamanho, não vamos crescer mais. A gente sempre está crescendo, sempre está ampliando a fábrica. Agora, com a área de maturação de queijos, nós vamos ir já para 700 metros quadrados. E já tem bastante perspectiva de novos produtos. Porque a gente já conseguiu fidelizar o cliente nessa linha que nós produzimos hoje. Então, tem uma série de produtos que a gente quer produzir ainda, dentro da nossa marca, dentro do nosso mix, mas sempre com foco em manter a qualidade, não somente tentar fazer volume de produto. A qualidade já rendeu várias premiações nacionais à Nova Alemanha. Desde então, 2017, tem participado de todos os concursos do Estado. Ano passado, a gente recebeu mais medalhas, mais cinco medalhas de ouro, desculpe, e algumas de prata e bronze. Esses concursos, eles vêm para nos presentear, que eles primam pela qualidade. A gente demonstra essa qualidade pela premiação. E a aceitação no mercado motiva a família a expandir cada vez mais. A gente pretende continuar sempre com a loja. E a gente busca sempre novos produtos. A gente vai estar incluindo alguns outros produtos, inclusive o doce de leite, agora nos próximos dias, no nosso mix de produtos. E sempre buscando melhorar. A gente sempre tenta buscar novas tecnologias, unidas à tradição, que é o que a gente sempre vai pertencer a esse ambiente familiar. E é bom o queijinho, né, gente? A série de concertos Candlelight chega este fim de semana a Porto Alegre, no Teatro do CIE. O evento apresenta a música em um ambiente intimista, marcado pela luz de velas, iluminando o espetáculo. No repertório da capital gaúcha, as quatro estações de Vivaldi, com o quarteto de cordas Monte Cristo. E é com eles que nós encerramos a edição de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.